Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre os meus materiais de pintura que eu costumo usar, principalmente nos speedpaints de aquarela que eu tenho colocado no canal. Assim, primeiro eu queria falar que eu não costumo usar materiais muito caros para fazer os meus desenhos e pinturas. Eu comecei usando materiais escolares e aí eu fui passando por semiprofissionais e a maioria dos papéis que eu uso são da marca Canção de uma linha mais profissional. Eu sei que existem papéis que tem uma qualidade muito superior por diversas razões e tal. E eu já testei alguns, eles são bem mais caros e eu tenho aquele negócio de se o material é muito caro eu fico com medo de usar, eu fico com medo de experimentar e eu não acho isso legal, então eu prefiro usar alguns materiais um pouco mais em conta e poder usar mais à vontade. Bom, para começar eu vou mostrar a aquarela que eu uso, que é esse estogênio da Ui, que vem dentro dessa caixinha, caso vocês queiram procurar por ela. Ela tem uma qualidade um pouco superior do que eu costumava usar. Ela vem assim, um tabletinho, com alguns espaços para você misturar, tem um aqui embaixo também, que eu não estou conseguindo abrir agora, mas enfim. E tem esse potinho aqui, você coloca aqui do lado e pode recaigar com água. Geralmente eu não costumava usar o de tablete, eu usava aquelas que vinham dentro de uns tubinhos, eram líquidas, mas eu comecei a gostar muito desse e ele é muito mais rápido, muito mais prático, de você vir, você pega cor, mistura aqui e já pinta, é muito mais prático. E eu peguei um pouco mais caro nela, mas valeu muito a pena, se você quer investir numa aquarela de um pouco mais qualidade, sem gastar super caro naquelas marcas mais profissionais, daqui é uma boa escolha. E, bom, eu vou mostrar aqui a aquarela que eu costumava usar antes, que é a da Pentel, que vem dentro desses tubinhos. Você pega um godê mesmo e mistura ele com água. E eu gostava bastante de usar, eu nunca vi problemas. Claro que ela não é tão pigmentada quanto a da Missourine Newton, mas eu acho que para quem está começando é uma boa escolha. Os pincéis eu uso principalmente os da Tigre. Você chega numa loja de material especializado em pintura, pode ser a casa do artista ou o projetista, e você pede por pincéis de aquarela da Tigre, que tem um preço um pouco mais em conta, mas ele é muito bom. E as cerdas dele são bem macias, elas precisam ser macias, porque senão acaba estragando a aquarela. Fica muito texturada. Eu tenho de alguns tamanhos, tem um chato também que eu uso para preencher espaços um pouco maiores de papel, etc. E o papel de aquarela que eu tenho usado é esse daqui da Canson, que é uma linha universitária de 300 gramas. Geralmente papel de aquarela é 300 gramas, se for menos do que isso, dá para fazer, mas vai enrugar bastante o papel. Os papéis de aquarela, eles são bem texturados. Não sei se vocês vão conseguir ver daí, mas eles são bastante texturados, você não vai conseguir fazer uma pintura muito delicada, com muitos detalhes, com esse tipo de papel. Que às vezes eu até quero fazer uma coisa mais delicada, mas não dá, porque se você usa um papel liso, ele não tem uma gramatura boa para fazer aquarela. Então é isso, a gente tem que fazer algumas escolhas. E eu queria mostrar a outra linha da Canson, Mas eu não tenho o bloco pequeno, eu só tenho esse bloco enorme, que eu não sei se vai dar para ver. Que é... Que também é de uma linha mais profissional da Canson. Para aquarela tem 300 gramas. Ele tem vários tamanhos, tem esse grandão, tem o A4, A3. Eu já usei também, é muito bom. As duas são boas para usar. Como eu disse, você pode testar em outros tipos de papéis, que são mais profissionais. Da Fabriano, por exemplo, que eu já comprei um bloquinho em promoção e já testei também. É legal ir testando assim, e eu acho que você não precisa ficar muito focado na marca, ou numa super qualidade, se você está começando. Você pode ir testando outras marcas e ver qual que é melhor para você. Eu vou mostrar também esse pastel oleoso, que é da Faber-Castell, daquela linha azul, que é a profissional deles, que eu costumo usar também nas pinturas. O pastel oleoso, ele é bom usar com uma fonte de calor, por exemplo, usando um secador de cabelo, porque para ele ficar oleoso e se misturar com as outras cores e fazer uma composição mais fluida, você tem que esquentar ele, senão ele vai ficar bem texturado, ele não vai se misturar bem com as outras cores. E eu gosto de... para dar uns detalhes em cima da aquarela, não sei se vocês perceberam, mas eu costumo fazer uma misturança nos meus desenhos, eu acho legal dar uns efeitos diferentes. Então é legal ir testando diversos materiais, ver o que fica mais legal. Bom, eu também uso lápis de cor para fazer alguns ajustezinhos na aquarela, que não ficou muito legal, preencher melhor, colocar um pouquinho mais de cor que eu não consegui. E eu preferi não ficar tentando resolver com a própria aquarela, porque pode acabar estragando uma coisa que já ficou legal. Eu uso o básico lápis de cor da Faber-Castell, de 48 cores, não tem segredo. Com certeza devem existir marcas muito melhores, tem os lápis de cor da linha azul também da Faber. Mas eu nunca tive problema em usar esses materiais, sempre consegui bons resultados. Eu acho que o importante é você buscar o melhor de cada material, e claro, assim, saber usar eles bem, buscar tutoriais de pessoas que costumam usar esse tipo de material que você quer usar, quer testar. E, bom, eu acho que é isso. Eu só queria mostrar mesmo um pouquinho das coisas que eu uso. Não existe segredo. Eu sei que as pessoas, elas querem saber o que outros artistas usam e tal. Eu também tenho essa curiosidade, mas eu acho que a gente não pode se prender muito a esses detalhes. O mais legal de tudo é a gente poder explorar diversos materiais, e tem que ser divertido, tem que valer a pena. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e a gente se vê nos próximos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho